Música Vai um golinho, Tony Mas olha, Zé, o que você tem pra tomar aí, homem? Tenho esse Mas óleo de motocera, homem O médico receitou Mas homem, você não dá pra tomar, homem Eu fui lá, recepido, ele disse que eu precisava tomar um óleo Mas não é esse, homem do céu Será? Não, é o outro, homem Mas eu não entendo muito de bebida, você entende? Mas eu parei de beber faz tempo, Zé Capaz Verdade, Zé É Verdade, cara, não deu mais Preço que tá Não, não dá mais pra tomar e faz mal pra saúde, né Eu tava subindo moro até outro dia ali Vi um subindo de quatro pedras e parei pra ajudar ele, coitado, né Até perguntei pra ele se ele tinha perdido alguma coisa Daí ele falou, perdi Daí eu falei, o que? Que eu te ajudo a procurar Perdi o equilíbrio E eu bem sossegado, outro dia em casa Chegou meu irmão bêbido Tudo com a cara machucada, esfolado De novo, Zé? Aham, eu disse, o que que aconteceu? Ele falou Apanhei do Tonhão lá no barco Meu Deus Eu disse, ele é um provalecido Vamos lá de volta Peguei ele, levei de volta Vamos lá tirar satisfação Levei de volta e disse Você Tonhão, que bateu no meu irmão? Ele disse, sim Quero ver se tem coragem de bater na minha frente Mas deu um socão na cara dele e jogou no chão de novo Eu disse, ah, você tem mesmo Bata de novo, quero ver se você é homem Mas foi? Ficou lá e ficou uma coisa na barriga Meu irmão disse, chega, chega Eu falei, é verdade Vamos pra casa Você quando bebe É só uma confusão Mas sabe, Zé? Eu parei de beber Porque eu fazia muito fiasco no passado Quando eu tomava É Eu bebia, saia aloqueando na rua Derubando lixeiro, batendo nas portas Cachorado, incomodando a vizinhança A noite inteira, sabe? Até que uma noite a polícia me parou numa altura lá Perguntou meus documentos Eu não tenho documento Aí ele me pediu assim O senhor tem passagem? Que passagem? Não estou viajando pra lugar nenhum, homem Mas falando em viagem Outro dia eu no avião De repente chegou a almoça e disse O senhor aceita um bolo de chocolate? Opa Eu disse, não Tenho diabetes, obrigado Ela falou lá de um pouquinho Quer um pudim com calda de pêssego e creme? Eu já disse que eu tenho diabetes Não posso Deu uma voltinha e veio de novo O senhor aceita um refrigerante? Aí eu não aguentei e disse Será que você é surda? Já falei que eu tenho diabetes Não posso com essas coisas? Ela levantou e disse Matilde O rapaz aqui está passado nervoso Traz um copo de água com açúcar Pra ele se acalmar Tô facelo, Tony Mas o que que deu, Zé? Outro dia eu fiz aniversário Teu irmão veio e me trouxe Um faqueiro de prata de presente Mas duvido Não era de prata, Zé Você entende bem de prata? De prata não entenda nada Mas conheço bem o meu irmão, homem Esse vídeo Teve o apoio de Cegna Você é o GPS Agrícola?